Nãnãnha, nãnhá, nãnhá Aiiii, que sede... A sede cortou o bebêinho um litro de água E eu vou pedir a salaiva Salaiva! Salaiva! E aqui tá perturbando o lú... Ohhhh, Tata Que susto, maluco! Eu pensei que era aquele Jotalo que fica perturbando aqui Não é não, painho! É Tata Oh, Talaiva É o teu Por favor, me dá um topo de água Ohhhh Eu sabia minha filha quando vem aqui em casa assim nunca é para mim dar nada sempre é para me pedir as coisas vai para casa vai para casa eu estou com muita receita eu não sou a embasa para te dar água vai para a embasa que ela tem por favor só um topo de água eu já falei que eu não sou avatar né para dominar água senão eu daria água para ela mas nesse caso aí minha filha vai para casa se você me dá um topo de água eu te falo uma coisa e ainda te mostro outra coisa então se eu te der água você vai me falar um negócio que vai me mostrar outra coisa tomei toma de uma menina de palavra eu vou te falar o que eu disse muito obrigado Ela é isso? Isso é tua vardia Então me mostre Já que você ia falar a parte de mostrar Eu quero ver Eu vou te mostrar Eu vou só mostrar uma vez Essa é a aficionado que eu vou te mostrar a dólar Vai loto Era isso aí? É ela Que boa, eu só não gostei não Essa proposta é horrível Eu quero ver outra coisa Você quer ver? Quer ver? Adoro Contagem regressiva Para você apertar o botão do gostei 5 4 3 2 1 Toda hora que eu vou brincar com você Para, para, para de agonia Amanhã Raul estava me jogando a bala Cala, olha o que eu estou falando aqui Posso? Eu estou indo no mercado agora Quando eu voltar Eu quero achar a casa intacta Do jeito que eu estou deixando Viu? Tomem banho que está precisando O que é intacta? Agora Agora Aqui eu vou fazer rápido Porra Você quebrou a janela de manhã nova de vidro Você quebrou a janela de manhã nova de vidro Você quebrou a janela de manhã nova de vidro? Manhã vai amassar você Eu não quero nem saber Eu tenho que pegar Quem é você? Eu sou a morte Oh meu Deus Vocês quebraram o vidro da sua mãe E aí meninos Quer ir agora? Ou quer esperar a mãe de vocês chegar? Oh maquinho Eu vou logo é agora Eu não vou tomar aquela surra Não que ela está manhando naquele braço Nas costas também Eu não quero nem saber Eu vou mandar você quebrar o vidro de manhã Como eu não quebrei o vidro da minha mãe Eu vou ficar aqui esperando ela chegar Ah não interessa A mãe de vocês não sabe quem quebrou Então você vai de laranjada Eu não vou não Namorado Namorado Passem A morte ganhou mais uma vez Tá atrasado pra ir pra escola rapaz Eu lembrei agora que eu tô doente pai Você tá o que? Eu tô doente pai Você tá o que menino? Olha os anjos Eu tô vendo os jantos pai Tá vendo os anjos? Espera aí Eu tô com aquela doença que não dá pra ir pra escola pai Vai acelerar que eu tô Menino Tu tá quente mesmo menino Pode botar a mão na nuca aqui pai Pra você ver como tá quente aí Porém tu vai levantar Levante pra gente ir no postinho Pra você tomar uma bezeta assim Não pai Eu já tô melhor Você vai sim Bora Ai eu não quero tomar bezeta ou água Aô broxa Tá aqui Esse aqui é o meu filho Ah esse mocinho aqui que não quer ir pra escola né É ele mesmo Dizendo ele que tá com dor na nuca Ah tá meio quente mesmo Então aqui ó Bezeta Sil Tomou passou Essa aqui é boa agora Pera aí Pera aí Pera aí Seu médico só me responde uma coisa Isso aí vai doer muito Rapaz Agora vai doer só um pouquinho Mas mais tarde não vai doer nada Hoje então eu vou votar é mais tarde Curefida Vem aqui rapaz Tu vai tomar no lugar 3 Eu tô na escola melhor E meu caderno é melhor que você Que adianta caderno assim Cheguei Cheguei Oi Tite É do meu coração Epa Vai falar Minha professora É minha Bom dia meus alunos preferidos Eu espero que vocês tenham estudado muito Porque a prova hoje é oral Eu estudei que eu sou o melhor Pronto Primeira pergunta vai pra negueba Tome Negueba Arroz é com Z ou com S Arroz Ô professora Na escola eu não sei não Mas lá em casa é com farinha e ouro Ele se trolhou Trolhou Então adiciona o zero no seu prato Viu Burro Burrão Feijão Você agora me responda feijão Quando sentimos dor no coração O que devemos fazer? Dor no coração Tipo infarto Ele sabe Ele fez eletrocardiograma A dor no coração A gente sentiu A gente apaga a luz Não entendi Por que apagaram a luz Ela é professora Mas parece que não é Nunca ouviu falar Aquilo que os olhos não veem O coração não sente Então tapa os olhos que você ganhou um zero Agora eu tenho uma coisa pra falar aqui Vocês estão péssimos Por que eles estão horríveis Principalmente vivos Viu seu bingo Me explique aí Por que que suas notas estão tão baixas É pra combinar com o salário da senhora O meu pai é rico Vou dar coração a todo mundo Que comentar Hashtag Tempos de infância Oxi Que viagem Que viagem A lher Que viagem Obrigado.